Abertura Vocês já se perceberam ansiando por elementos do seu passado, talvez seja um relacionamento antigo, um emprego antigo, um antigo local em que você morasse, ou talvez um estilo de vida antigo, pode ser confuso quando isso acontece, desejamos esclarecer o que está acontecendo quando isso ocorre, pode ser fácil vocês pensarem que devem voltar a revivê-los quando surgirem esses pensamentos, que esses tempos foram melhores, mas saibam que, essa é uma energia vencida, como vocês sabem que é energia vencida, porque já não está em suas vidas, O que está acontece quando vocês anseiam pelo passado, é que vocês estão procurando apenas elementos que vocês já desfrutaram, e que estão faltando em suas vidas neste momento, é mais fácil para vocês encontrarem pontos de referência no passado, do que imaginarem os elementos existentes em um futuro desconhecido, olhar para o passado não significa que devem voltar para ele, este sentimento apenas está dando-lhes um feedback sobre o que falta em suas vidas, e sobre o que você mais gostaria de experimentar, na verdade, é uma ferramenta de manifestação para o seu futuro, mesmo que o passado possa conter os elementos que você deseja, havia outras coisas, juntamente com aqueles traços desejados, que tornaram impossível aquela energia, se vocês tentassem voltar, essas mesmas energias ainda existiriam, e mesmo assim ainda se tornariam insustentáveis, é simplesmente sua alma tentando encorajá-lo a criar novamente o que é desejado e apreciado, enquanto ainda deixa para trás aquilo que não funcionou lá atrás, concentrar-se no passado só cria resistência ao seu agora, se vocês experimentaram algo que amavam antes, queridos, vocês podem experimentá-lo de novo de uma maneira totalmente nova, avancem nas energias do que vocês gostavam e criem uma nova mistura que contenha tudo isso e muito mais, que realmente combine com quem vocês são hoje, esse é o seu direito divino como um co-criador habilitado de sua melhor e mais satisfatória expressão de vida, Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel.